É seu amigo Jean, ama sua, 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 lá, voa, salá Tô aqui no início do vídeo, gente, pra falar, pra vocês entrarem no clube do Saguí, que link tá na descrição E que tem fanart, olha as fanart bonita, tem fanart beijando a Armin É, gente, hoje a gente vai ler fanfics, então faça mais fanarts minha com a Armin E deixa o like, deixa o like, é agora, você gosta de mim, dá like E vai ter parte 2 lá no canal do Armin, depois, no final do vídeo, vocês vão pra lá E meu canal 2 e minha Twitch tá na descrição Um beijo Do Flamengo Brasil Oi, gente, tudo bom? Hoje tô aqui com meu amigo Armin Pode falar, pega áudio a câmera também, viu? Ah, oi Ele me trouxe aqui Ah, tá me ligando, mentira que tá me ligando Armin, já não falei pra você desligar a porra do celular na gravação, maldita Bom, gente, hoje eu e o Armin tamo aqui pra ler historinhas felizes Sem nada de mais 18, eu espero que não tenham feito uma história onde você cavalga em mim Vamo lá, foi só uma vez, foi só uma vez, só pra ensinar Gente, já vai deixando o like aí, deixa o like, hein, senão eu vou te quebrar na porrada Eu vou demitir você, hein, vou pagar seu cachê não Então a gente vai ler uma historinha e se der, se a gente achar apropriado, a gente recria as cenas, tá bom? Vamo tentar fazer isso Tomara que não seja um est... É o que? Vai ser beijo técnico? Beijo técnico? Não, acho que não vai ter isso Só pra testar, calma Calma, para, para, testamos já Beijo violento, quase cair Então vamo lá, vamo puxar umas cadeirinhas Não, vamo puxar cadeirinha não, que a gente vai atuar, né? Ah, vou fazer pés, a gente vai atuar Não, tem que colocar a câmera mais embaixo pra conseguir pegar a Ereiro É meio difícil gravar com o Armin Não me zoa, tá? Não me zoa, tá? Não me zoa, não me zoa porque você é de família de gigantes, tá? Titã não sou eu não, alguém aqui que é titã, se tem alguém aqui que é titã não sou eu não Tá bom, sou eu, eu vou me transformar Não, não, não Para, 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 é brincadeira, é brincadeira, Armin Não, não tá piada, é o meu humor pro vídeo Não, é me transformar no meu colossalzinho É pior, é pior motão, deixa que... Vamo lá, história Essas gravações com esse cara aqui é meio difícil Que tem seis horas de bruto pro meu editor, sai oito minutos de vídeo Seis horas, seis Vamos pra cá antes Vamo lá Ó, a gente vai ler uma história chamada... Serei Seu Uma história para Jean e Armin A gente tá... Eles colocaram a gente como personagem Eba, gostei do nome, hein? Gostei também Serei Seu é o nome Ó, foi escrita pelo amante do Leifreg É sério? É sério, é sério É o nome do autor Oi, amante Ô, que amante? Que história é essa? Não, você não tá nem namorando ainda, você já tá assim com amante, porra? Não, não, eu não Você falou que você só ia me beijar agora, hein? Ó, é bom você não quebrar a sua palavra Já me decepcionei com a Mikasa Eu tava vazando ali um puta pedaço Não, o editor da Zul O editor da Zul Deixa eu ver, ó Tem umas notas aqui do autor Tá escrito Não me responsabilizo por traumas Traumas? 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 Ih, isso Ó, eu vou no psicólogo depois, hein? Já tô avisando Eu vou com ele A gente vai fazer terapia de casal juntos O que é isso? A gente não tá nem brigando O que que você quer terapia de casal? Tá louco? Não, eu conheço Eu conheço um psiquiatra que faz uma terapia de casal própria Tem 1,50 1,50? É, bate aqui no meu joelho aqui Bate aqui no meu joelho O famoso joelho aqui, ó Pra quem não sabe Esse daqui é o joelho, tá, gente? Olha o joelho aqui do Armin Olha o joelho aqui Isso, vai embora Tchau Não sabe português, não fica aqui comigo, não Deixa eu ler a história, vai Ó, capítulo 1 O que você fez de mim? Aí tá escrito aqui Aqui a sua visão A visão do Armin Hugo, você Quer que eu fale? Ah, eu tô Tem que me enviar Deixa que eu leio, relaxa Account, se prepara, hein? Que agora vai ficar bom Ó, é a sua visão, hein? É a sua visão Meu corpo inte... Já tô, já, já, já Tô vendo, já Já reparei, já entendi Meu corpo inteiro está fervendo Você tá com o corpo fervendo? Ah, vai, faz aí Atua aí, tá pegando fogo Nossa, que corpo quente Uh, abafa Minhas bochechas estavam mais rosadas do que nunca Iiii Apenas me lembro da silhueta molhada e definida de Jean Tá se lembrando aí? Cê tá se lembrando aí da minha silhueta? Tá se lembrando Molhado? E definido? Cavalo? Crina, idiota Crina, cabelo meu Meu cabelo, para Aquela crista Em segundos conseguia sentir o que desejo O que eu desejo? Nossa Você consegue sentir o que eu desejo? Ai, que medo Eu nem consigo imaginar o que você quer Eu quero segurar a sua cri 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 Esqueci Ele virou um grilo Cri, cri, cri Não, qual é o nome? Crista, animal Não, eu ia falar crista Mas eu... É crina, é crina, é crina Agora eu tô ficando louco É louco Ó, deixa eu ler Ah, aqui tem uma fala, ó No... Ih, o Jean chega por trás Te abraçando e fala O que o meu garotinho está pensando? Uh, garotinho Essa história tá ficando meio estranha não, né Armin? Nossa, eu espero que em algum momento A gente lute nessa história Ou sei lá Seu corpo ainda estava nu Que isso? Que isso? Meu corpinho estava nu? Estava dizendo lá Que você estava sentindo meu cavalinho Gente Tá sentindo cavalinho? Tô perdendo até noção do espaço Sentiu meu cavalinho Com meu corpo nu? Tô sentindo Mas tu não tá nu ainda Cara, não pode aqui Tá no YouTube, isso daqui vai pra internet Tá, vou te mostrar o cavalinho Não tá grande ainda, calma Agora, o que você acha? Nossa, ó a crina dele É porque eu sou style, descolorinho Eu passei o meu cavalinho em você Jean começou a cheirar o meu pescoço Como um louco cheio de desejo Calma aí, calma aí, calma aí É como um louco Não, mas com desejo Tá parecendo que sai duas pistas Ah, tá, com desejo Com desejo Essa história tá ficando estranha, Armin Minha mãe vê meus vídeos na internet E a minha mãe também Não vou negar Minha mãe chega Nossa, Léo, você é o Armin? Nossa, Léo, eu vi você sendo sarrado por um cavalo lá no seu canal Calma, agora, mãe Talvez é isso, mãe Tá do vídeo, mãe Aí fala aqui que você respirou fundo Pois precisava resistir à tentação Não posso ceder agora Vai, atua aí, vai Eu não posso ceder agora, vai Agora posso Você tá de quatro Censura isso, censura isso, editor Nem bota, nem bota Só bota a gente abaixa Pode botar, mas censura Não, ele é tarado, ele tá atrás Não, você que precisava resistir Você que não tá conseguindo resistir, vai Tem que resistir Enquanto eu te... Tá, eu vou resistir Resista Resista, Armin Opa, opa, opa Era pra tá resistindo Ai, que difícil resistir Pera, pera Tá ficando muito maluco isso Gente, é tudo... Wolf Maia É cano, tá? É cano É cano É cano e é Wolf Maia Curso de atuação É tudo atuação, gente Eu sou o careca No mesmo instante Você lembrou o que havia acontecido mais cedo Quando havíamos tomado banhos juntos Seu corpo se arrepiou por inteiro Quer dizer, o seu corpo se arrepiou por inteiro Nossa, calma A gente tava tomando banho junto até agora Calma aí, então Calma aí, calma aí Você não lembra? Você tava lavando a minha crina E roçando no meu cavalinho É isso Nossa Nossa Pode isso Não Esse não Pelo amor de Deus Gente, vocês não viram nada Censura isso Censura isso Censura o Eric É um travesseiro com o Armin Quase peladinho E o Eric Nem peladinho Peladinho até demais pra internet ver Vamos continuar É... Ao perceber que estava buscando resistir Ele tá tentando resistir o Armin Vou esperar ele chegar Porque ele tá ali Eita, você se trocou, é? Não, troquei Eu tô pronto Ai, você está resistindo, hein Continua resistindo aí Ao perceber que estava buscando resistir Jean foi descendo os toques de sua mão Sobre o meu abdômen de modo travesso Me fazendo soltar pequeno e abafado Gemido Que isso? Ai, eu meti o coração Você geme assim, porra? Caralho É, eu preciso de anime É... E acendeu ainda mais o fogo do Jean Percebi pela sua risada maliciosa Não, a minha risada é maliciosa Ui, que belo abdômen, hein É, você também tem Ai, nossa Tu me deu... Me deu uma... Qual o nome disso aqui mesmo? Casca Você me deu uma cascada na minha cara? Vou te dar uma cascada em outro lugar daqui a pouco, hein, Armin? Vamos continuar Gente Tô com medo, tô com medo Seus inúteis acabem com isso logo e desçam O capitão Levi ordenou do lado de fora E dando uns chutes na porta Calma, Levi Para de ser tão chato Calma, calma, Levi Calma, tô... Calma, Levi Vai limpar um móvel, seu desgraçado Deixa eu com o meu Armin Vai procurar um tamanco pra você? Fiquei tão assustado que pulei nos braços do Jean Fui até onde se encontra meu uniforme pra vestir Ai, Jean Ah, Armin A gente, infelizmente, precisa se vestir Não Depois a gente acaba com isso Nossa, mas que cheiro de testosterona Testosterona Para aí, eu tô tentando O capitão deve estar nos esperando sair do quarto O que Levi irá pensar sobre nós? Seremos expulsos da tropa de exploração? Se tiver que separar de Jean Ah, que droga, capitão Vai separar de mim não, hein De começar agora o nosso rolê, hein Tô vendo aqui o moço Nossa, mas... Eu ando malhando pra você Nossa, que cheiro de homem Eu uso o Boticário Ah, o Boticário é bom, o Boticário é bom Cheira aqui Nossa, tá parecendo um selby Azir Aí, quando ele terminou de se vestir Só saí correndo até a porta Sem nem ao menos olhar para o Jean Por quê? Armin Armin É, vamos terminar o que a gente começou Porque o Levi te chamou Armin Então, Armin Se foi Sem menos olhar Para o Jean Dei um leve grunhido Ao bater de cara Com o abdômen Do Jean Jean Não temos mais tempo para isso Não, Armin Tá bom E você vai voltar? Não, mas você vai voltar Não, eu vou voltar Corboleta sempre voltam E o seu jardim sou eu Bom, gente E vai continuar Essa nossa fique No próximo vídeo Porque isso daqui já está muito grande E eu não sei nem se ficou bom E o Armin sumiu E aí, Armin O que você está achando Dessa história, hein Cabeluda essa, hein Será que a gente vai Exterminar essa história Dando uns Eu não só faço assim, não Eu não só faço assim, não Ah, não é você que decide É a historinha Que a gente está lendo Faça mais fanfics E vai ter continuação De outra história Que tomara Que a gente não se beije nessa Clica no cara do Armin E vai para lá Gente Acho que no episódio 2 Eu consigo meter com ele E aí